A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Amém. 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 Amém, 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 tu és a moi, eu sou a toi Eu não me perdo para o meu amor, por essa pende de Deus Que tu vai me dar de nós, que nos avions rongi ensemble, por e foi Eu não me perdo para o meu amor, por essa pende de Deus Que tu vai me dar de nós, que nos avions rongi ensemble, por e foi Amém, 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 tu és a moi, eu sou a toi Amém, 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 tu és a moi, eu sou a toi Amém, 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 tu és a moi, eu sou a toi Amém, 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 tu és à moi, eu sou à toi Même si tant que mon pied é com a ma mère, il faut être sale Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sale Même si tant que mon pied é com a ma mère, il faut être sale Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sale Amém, amém, tu es à moi, je suis à toi Amém, amém, tu es à moi, je suis à toi Amém, 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 tu es à moi, je suis à toi Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém 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 Música Amém. 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 Que assim, que assim. Amém. 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 Maitre Chateau, Maitre Chateau. Hoje não é o dia como todos os dias. Porque hoje, nós temos o plenho de convidar vocês para a pista. Piste Desaira Badou Mioção. Piste Desaira Badou Mioção. Pense sobre os acabados. Eu quero dizer uma coisa... Diz todo o corpo. Aleluia! Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus te agradeço, Deus te agradeço, porque não se esqueça de desfileir. Não esqueça, se esqueça de desfileir o b Stranda e de Mondele, piscina de Amapimati. O que é isso? mas não vai ser louco e a que se faça essa a gravar e está tudo a louco e a gente e a gente do seu apésino e está tudo a louco e a gente então a gente a gente a gente a gente aqui a gente a gente eu estou falando aqui eu estou falando aqui 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 eu aqui 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 As gafas são legais. Todos os levados são legais. Vocês como são os,Зhews, tomates? Fe��em ? Mas eles vão vir às vezes! A carta ela, A carta ela diz milagre! Você pode falar Jesus que eu vou tirar você. Para ela pode passar uma coisa bem. O que acham que estavam passando assim? O que não conseguisse. Mas não conseguissem. Até mais ainda mais Azul. Agora conhecemos. Mas é porquê que ganham aquela será? Este ano mesmo! Nós vamos cair. Este ano mesmo? Nicolás, estamos na terceira revelação. A tinta liga vangelo Mipale Bapimila imana un loto Bala tiba gine Balo vite no coro Bapomimu loto Alemu loto Bapomu loto Basti lide Bapamu loto Bapamu loto Bapamu loto Aleluia Ate baso bom abiso Bapuasso 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 Obrigado, Monsergo. Obrigado a todos. 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 Amém. 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 Vem aqui em baixo. Vem aqui em baixo. Vem aqui em baixo. Mais onde você voa? O melhor que eu posso dizer. Obrigado. 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 Obrigado.